Livro de Gênesis capítulo 8 Noé solta um corvo e depois uma pomba e soltou um corvo que ficou voando de um lado para outro esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia abaixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia vinte e sete do segundo mês, a terra estava bem seca.